Chegou Natal e o ano novo Tô com os parceiros dando um peão de vovô Tô com os parceiros dando um peão de vovô Partiu o bailão, vou fatiar Vou dar tapa no vento só pra ver ela jogar Vou dar tapa no vento só pra ver ela jogar E os menor dizem tucu Os bode lá da mata só pra fazer bolulu Os bode lá da mata só pra fazer bolulu Tô de copão na mão e ela joga na bunda Tô de copão na mão e ela joga na bunda E a noite já é Natal Quero muita paz e progresso no ano novo E a noite já é Natal Quero muita paz e progresso no ano novo Ano novo tá aí, só quero progresso pros parceiros de verdade Chegou Natal e o ano novo Tô com os parceiros dando um peão de vovô Tô com os parceiros dando um peão de vovô Partiu o bailão, vou fatiar Vou dar tapa no vento só pra ver ela jogar Vou dar tapa no vento só pra ver ela jogar E os menor dizem tucu Os bode lá da mata só pra fazer bolulu Os bode lá da mata só pra fazer bolulu Tô de copão na mão e ela joga na bunda Tô de copão na mão e ela joga na bunda E a noite já é Natal Quero muita paz e progresso no ano novo E a noite já é Natal Quero muita paz e progresso no ano novo M.C. Luizinho na voz E é mais uma do Fix na produção, tá?